Mas o que é isso? Garrafas em círculo no meio da rua, amarradas por uma fita de isolamento? A região do Jardim América recentemente passou por um recapiamento asfáltico. O asfalto tá novinho. Só que o que acontece? A prefeitura veio, fez a obra que o pessoal já esperava há muito tempo, inclusive ficou aqui de boa qualidade. Só que a Secretaria Municipal de Trânsito, responsável pela sinalização, ainda não passou de volta, recompondo tudo o que se perdeu por conta do recapiamento. Estamos aqui no cruzamento da rua C-137, essa que vem ali da T-10, muito movimentada, com a C-182. Também bastante movimentada, que liga várias regiões, indo ali do Parque Amazônia, descendo para as regiões que seguem aqui pelo Jardim América. E aí, o pessoal aqui da região, cansado, com tantas batidas, com o trânsito perigoso, eles resolveram por eles mesmos improvisar a rotatória. Arrumaram ali umas garrafas, passaram uma fita de isolamento e tem uma semana, mais ou menos, que é isso aí que tá resolvendo, em parte, digamos assim, o problema aqui na região. Os responsáveis pela sinalização deveriam ser equipes da prefeitura. Mas aqui no caso, Esliana, foram vocês, né? Como é que surgiu a ideia de fazer isso aí? A devida tá batidas, né? Acidentes, muitas freadas bruscas, buzinas que acabavam incomodando muito lá dentro do estabelecimento. A gente teve essa ideia. É improvisada, é simples, mas o povo tá respeitando. E a gente olha aqui, ó, os tachões que compunham a rotatória, o pessoal tirou pra fazer o serviço, né, do recapeamento asfáltico e deixaram eles, inclusive, aqui num canto, numa árvore, na calçada próxima, ao pé da árvore. E aí, agora, a gente fica esperando a resposta da prefeitura quanto a essa sinalização. Neste cruzamento da C-137 com a C-182 e em vários outros aqui na região do Jardim América.